Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui para abrir esse ovo! É um ovo de dinossauro, eu estou com o meu rosa aqui, e muitas mamães e papais se perguntam o que tem dentro. Será que eu compro para os meus filhinhos? E muitas crianças se perguntam também o que será que tem dentro desse ovo. Então hoje a gente vai abrir para ver o que tem. Pode ser que seja chocolate, pode ser que seja brinquedos, mas hoje a gente vai descobrir. Mas antes já deixe o seu like! Aí então, o que será que deve ter no ovo? Eu acho que deve ter um pet, por estar escrito Corrine Pet, e também por ser um ovo. E o que você acha, Filipe? Um pet que você copiou, eu ia falar um pet, eu não copiava, foi escrito aqui. Se eu nem sabia, como eu ia copiar? Você que deve ter me copiado. Então vamos ver se realmente vale a pena, é 6 reais, vamos ver se vale a pena comprar isso com uma barra de chocolate. Mas antes aqui eu vou ler, atenção! Não recomendável para crianças menores de 3 anos. Quem tem 3 anos aí e já era, gente, mas é o vídeo para perder a curiosidade, mesmo assim. Então, por conter partes pequenas que não podem ser engolidas ou estiradas. Então, por isso que não pode ser por 3 anos, crianças menores. Porque deve ser um brinquedo por ter partes pequenas. E a indicação, este produto é indicado para crianças a partir de 36 meses. Então, 36 meses é 3 anos, então tem que ser a criança maior de 3 anos. Agora, a parte, a melhor parte, a mais esperada, o que será que tem dentro desse ovo? Tchan, 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 tchan. História, porque eu tenho 8 anos, não tenho interesse. Sorte mesmo. Então, agora a gente vai ver o que tem dentro desses ovos de dinossauro. Aqui, olhando meio que pela estrutura, assim, tem muita gente que pode pensar que é um chocolate. Mas, pelas escritas, parece que é um brinquedo. É, o tamanho dele tem um tamanho mais ou menos de um quinteiro ovo, né, Emily? Quinteiro ovo. Tive uma ideia, gente. Vamos fazer uma competição de imaginação. O que a gente pode achar que tem dentro desse ovo? Será que deve ter um fijatinho de dinossauro? É, eu acho que é. Tem um ovo de dinossauro. Não é um ovo de dinossauro que sai em uma calinha. Imagina, gente. Ovo de dinossauro que sai em uma calinha. Pode ser pets aleatórios, né? Porque pet não significa ser um dinossauro. Então, uma coisa que já sabemos que deve ser de montar pelas informações. Agora, já está na hora de abrir. Vamos fazer o campeonato primeiro. Espera aí. Vamos fazer o campeonato. Ah, não. Vamos ver o que você acha melhor, Felipe. O que você acha que tem aí? Quem chegar mais próximo ganha. Quem ficar... Eu acho que é o dinossauro. Quem jogar mais... Quem falar o palpite pior vai ter que pagar o mico. Não, eu não. Eu não. Não, vai ter que pagar alguma coisa. Não. Então, vamos primeiro escolher o mico. O mico imitar o macaco? Não, imitar o macaco. Ah, então você tá calinha. Não, então vamos fazer o seguinte. Quem ficar pior vai levar uma ovada na cabeça. Eu não vou querer quebrar meu ovinho. Mas ovada de verdade. Um ovo. Cossito. Hã? Cossito, então. Não, de verdade. Um ovo na cabeça. Ai, pelo menos amanhã eu tinha de novo o cabelo. Então vê, qual que é o palpite teu, Felipe? Eu acho que é um dinossauro. Um dinossauro? Ah, eu ia falar a mesma coisa. Mas um dinossauro que voa ou um dinossauro que anda com duas patas? Um dinossauro que voa. Dinossauro Rex. Eu acho que é um dinossauro que voa e tem suas patas. Deve ser uma fatia. O Felipe falou que é um dinossauro voador. E você, Emily? Ai, eu não sei. Tem que dar o palpite. Será que pode ser um dinossauro Rex? Aquele grandão lá? Mas até que eu acho que... O dinossauro Rex é um que anda e que tem duas patas. Então, se for um dinossauro que voa, não importa qual seja, o Felipe ganha. E se for um dinossauro terrestre, eu ganho. E se for um dinossauro de quatro patas, aí empatou. Daí ninguém leva o vato. Ai, mãe. Mas se for um dinossauro... Mas assim, se tiver asas, o Felipe ganha. E se não tiver asas, eu ganho, né? É. Então vai ser assim. Ai, eu tô muito curioso. Então vamos lá, vamos lá. Não seja chocolate. Parece ser um mini chocolate. Parece ser uma coisinha pequena. Mas nem se quiser um... Ah, meu. Eu não quero quebrar o meu. Ganhei! E um dinossauro desse. Então eu já tô ganhada. Não, não ganhou. Espera. Não ganhou. O meu tem. O meu, eu já ganhei o meu. Você é de quatro patas. Nós estamos no quatro patas, aí, ela empata. Ninguém ganhava, eu era rex. Também de quatro patas. Então empatou. Levaram sorte. Ah, o seu é rosa. O meu é azul. Então faz uma toca. O rabo do Felipe tá coisadinho aqui. Hum, olhem aqui, gente. Esse é o do Felipe. E o que é que esse ovo você já te comeu? E esse é o meu. Minera. O do Felipe parece mais um hipopótamo. Ah, só que o rabinho tá meio estragado. E tá meio poeirado. Eu queria que o Alfonso... Olha o rabo como tá. Ó o rabo como tá. O do Felipe. E o meu. Você quer que nós trocamos O seu é a sua e o meu é roça Não sei Olha o jeito do seu rabo aqui O seu parece que está mais Deslizando Que estranho Deve ser uma má fabricação É Mas pode ser Pode ficar já que você quer E eu vou montar esse ovo Pode ficar maravilhoso Ai, então tem isso Mas eu já montei uma parte E o ovo O ovo eu acho que é mesmo de quebrar Porque assim Eu não sei se tem Eu acho que essa parte aqui do ovo É de quebrar mesmo Porque eu tentei girar E não deu Eu acho que deve ser assim mesmo Será que é chocolate? Acho que não deve ser chocolate Mas então foi esse o vídeo Ah, esqueci de falar Mas e esses bichinhos aqui São de borracha Gente São de borracha os bichinhos Então espero que vocês tenham gostado Já descobrimos que vem dinossauros aleatórios Já deixe o seu like Se inscreva no canal Aperte o sininho E tchau Pera Eu não vou pagar mico Então vamos trocar de dinossauro? Já trocamos Ah Peraí Ah Ninguém penseu Então Ovo que não levei o mico Ah Então foi isso o vídeo Tchau 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 Tchau